Luciano Aris e atenção que é assinalada uma grande penalidade para a equipa grega penalti Panta Torra a bater e aqui Domínguez com Oriol Oriol é outro jogador Lazaridis, outro central aqui está, muito bem grande penalidade cometida por Alves a jogar em Madrid bem assinalada a grande penalidade insinuidade de Albert Domínguez aí está Coque e o gol está feito o empate no Vicente Calderón Coque pisa agora marca de grande penalidade o 2-2 os gregos voltam a acreditar que jogo este parecia que o terceiro gol do Atlético de Madrid era uma questão apenas de tempo bem batida a grande penalidade a zona central a subir um pouco em relação à zona de guarda-merde essa desatenção e a marcar o seu terceiro golo nesta edição da Liga Europa